Complicado demais, errou feio, errou rude Errou rude Vai pra próxima? Não cara, não é da... Nossa mano, caralho, vocês tiram tudo do pontejo Não é pra próxima que eu falo disso não mano, é tipo assim mano Caralho, os caras é foda mano Ô galera, não é pra próxima que eu falo que você é louco mano, não mano Mano, próxima situação, tá ligado? Seguiu a vida aí, não é próxima pessoa não mano Minha mesa de som não tá funcionando, já não tá dando nada certo bicho Cê é louco mano Quem errou foi o Chico, ele cometeu um crime Que isso cara? Coringa, hoje é aniversário, me dá parabéns, aniversário meu e da Tainá de namoro Ô Breninho das, cê tá achando o que meu amigo? Cê tá achando o que meu amigo? Tá tendo medo de ser banido hoje em dia mais não velho? Ô galera, minha mesa de som parou de funcionar aqui, cês tão me escutando de boa, tá né? Próxima situação Meu Deus do céu, não foi isso que eu te disse não Tipo, próxima que eu falo aí, vamos supor mano Nossa senhora, o que eu falo agora? O que que eu falo? Calma O que que eu quis dizer? Próxima, é vamos supor Mano Ontem eu assisti um filme Que o cara viaja no tempo, tá ligado? E eu sempre tive esse, esse interesse Vou te explicar agora como que é a viagem no tempo Toda vez que você errar, você vai falar assim Ah, e se eu pudesse voltar no tempo pra corrigir o que eu errei? Aí suponhamos que na nossa situação de hoje Ou nessa situação de agora Que eu falei assim Ah, falei isso aqui errado, quero voltar no tempo Você sabia que tem uma linha tênue Que chama efeito borboleta Que toda vez que um cara viaja no tempo Ou ele volta Alguma coisa vai acontecer Independente se você voltou e fez tudo exatamente certo Chama efeito borboleta da linha tênue Essa aí você não sabia Toma essa aula Basicamente é assim, ó Peguei meu celular Deixei cair no chão Quebrou Falei, caralho, mano Vou voltar no tempo Voltei no tempo Peguei meu celular Não deixei cair mais Falei, pronto Consertei Deu tudo certo Alguma coisa ali aconteceu Sabia? Tá sabendo legal Mas e o vai pra próxima Céu, louco O bater de asa De uma borboleta É capaz de criar um furacão Em algum outro lugar do mundo Já sabia disso, mano Eu já estudei Beleza Aí, Coringadas Partiu ver um filme Hoje não dá, mano Senão a galera vai pegar no pé, né Sabe como é que é Voltei hoje, né Ei, Laude Coringa Dropa um sub Eu assisto você desde o Frifas Perdi várias contas minhas Mano, você tá aqui desde 2023 Me segue desde 2023 De dezembro, ó Pior que é verdade Alguém quer dropar um sub pro Jackson? Projeto Omanac Esse é o filme que eu assisti Esse é o filme que eu assisti Ô, Coringadas Vai ser cancelado no TikTok amanhã, ô Ferreira Todo dia eu sou cancelado no TikTok, mano Todo dia é um corte fora de contexto Todo dia alguma coisa acontece Puta que pariu, bicho Cê é louco, mano Ele tinha que achar uma mulher que luta Pra dar uma cacete nele Pra você aprender a virar homem Não mude Que isso? Calma, Ingrid, calma Oxi Coringadas, por favor Manda um feliz aniversário Meu aniversário é dia 17 Sou muito seu fã Tamo junto, José Feliz aniversário, viu, meu mano Deus abençoe, mano É nóis Vou cancelar esse teu nariz Pra ver se ele some Pô, mano Eu tô tendo umas fotos de lado assim Que meu nariz tá ficando muito pontudinho Aqui, ó Meu narizinho Aí eu tô pensando em fazer Sei lá, velho Alguma paradinha no meu Na minha nareba Pra ver se ela fica menor Cês acham que vou perder o brilho? Coringadas, amo você Sua touca tá legal Mas seu código de barra Não tá passando O quê? Eu tô aqui há quase 5 anos Tentando falar contigo E tu não me responde Já passou 5 anos Que eu tô aqui, velho Ah, porra É que cê tá ficando narigudo mesmo Mas seu nariz é seu charme Coringa, me console, irmão Ela acabou de terminar comigo Tô muito mal É, foi o que eu falei, né, mano Terminar terça-feira até vai Mas no domingo não vai, não Boa sorte aí, mano Coringadas, tem uma mina muito gata Aqui da minha cidade Queria mandar mensagem pra ela Só não sei que assunto puxar Ela não posta story pra reagir Já começou errado, né Hoje em dia reagir Não dá certo não, pai Vai ficar reagindo story? Oxe Papo é esse, mano Faz não, mano Você não precisa disso, não Só tira esses pentelhos Que tu tem aí na cara E já tá ótimo Eu gosto de apanhar mesmo Que isso, cara Faz isso não, mano Você tem que ficar de repouso aí Senão vai fazer live Coringa, você pode me dar feliz aniversário? É, hoje não Nem amanhã Mas me dá parabéns aí Ah, não, então não Só dou parabéns pra quem faz aniversário Hoje ou amanhã Caralho, o chat tá agitado Tá vendo como é bom conversar com vocês, mano? Olha só Você vai ficar só na conversa Ou vai ter uma... Coringa, me consola, mano Viajei esses tempos atrás Fiquei com a menina Ela gostou de mim E eu acabei me apaixonando pela menina Ué, e aí? Tá tudo bem, mano Tá tudo bem Queria reagir a um vídeo Mas olha como é que tá ficando Meu YouTube, mano Será que tem alguma coisa Acontecendo? Oxe Isso aqui tem que sair daqui Isso aqui tem que sair daqui Isso aqui tem que vir pra cá Isso aqui tem que vir pra cá Tem que reiniciar o dispositivo aqui Tem que ser sorteado o mais rápido possível Tô querendo fazer uma música De tudo que tá acontecendo De todas as vivências, tá ligado? Esses dias eu tô tendo pesadelos, mano Que eu não consigo explicar pra ninguém Eu tô indo dormir Aí de repente aparece o Michael Jackson Atrás de mim E aí ele vai Tipo assim Tá andando assim Meio que me encarando Eu fico assim Que porra é essa? Como é que o Michael Jackson tá me olhando? Aí vem do nada Sei lá Um Embaixador chegou, bebê Aí passou um jato Eu fico assim Que porra é essa, Michael Jackson? Aí quando eu venho Já ficou tipo assim Esse cara tá com cara De que quer vir na minha festa E eu não, mano Não quero vir na festa não, mano Papo reto, por favor, mano Papo reto, mano Não quero vir na festa Aí vem o Will Smith Entra dentro do armário E bum Me dá um chute Aí eu Que isso, Will? Aí quando eu vou ver, mano Já vem cartas de baralho Porque eu tô jogando muito poker E falo E aí Vai querer jogar ou não vai? Eu não, não, não vou, não Não vou, não Mano, o negócio tá muito sincero, mano E aí eu acordo do nada, velho Tipo assim Tenebrosamente Suado Nervoso E eu fico assim Não, mano Vou parar de assistir essas paradas Aí quando eu abro o TikTok Uma coisa que você não sabia Do pai do Deere Ele quando você Nossa, mano Não quero mais, galera É muita informação Sabe quanto mais informação Você recebe no dia Na hora que você for dormir Você vai ter mais pesadelo? Inclusive estamos estudando Toda dependência Se você For do mundo do crime A gente pode vender esse projeto Pra você vir sequestrar A mansão Netolândia E eu trouxe ele Cara que Sempre ascendente O Té Cara, obrigado Tudo bem? A gente vai dar uma olhada